E aí, galera, ó, avenida aí do Marechal Deodoro, em frente com a Cajota Motos aí, ó, levou bueiro, levou tudo, levou ponte, cavou tudo, tá doido. E aí, ó, vem, tá doido. Tem, ó, cabalho, vem tá feio aqui, hein, as casinhas foram tudo embora, ó. É, é doido, hein, você foi embora? Não sei, mas eu vou. Poço Dom Bosco. Olha a casa ali de barra d'água, ali, ó. E aí, menino. Rapaz do céu, falei chupa. Olha aí, meu amigo, nunca tem acessório pra cá. E aí, eu vou. . 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 isso na história de ouro preto, tá? Eu nunca vi isso. Olha ali do outro lado da terra, olha. O depósito de gás, olha a oficina. Nunca vi isso.